A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, espécie do armadouro, essa aqui. Ah, essa não, raízes fortes. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemágica. País que é matemática. Não ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Eu sou o meu. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática? Eu sou pela intelectuais. Intelectuais? Espere um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro, precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora, divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora, divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de dois para um. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. A matemática é a mesma dos os mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está feito? Shhh, é um ensaio. Adobus, há um ritmo. Shhh. Shhh. O que é isso? Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas que surgiu a base da nossa música de hoje. O que é isso? 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 Existem uma forma matemática A estrela do mar A flor de cera Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seus pires do matemático é muito baixo quanto hoje nesses dois. Isso mesmo, Donald. E a matemática também se encontra nos jogos. Jogos, oba! Vamos começar com um jogo que é jogado sobre quadrados. Jogos? Não, xadrez. Xadrez? Uma competição matemática entre duas cabeças. É um jogo que tem sido apreciado ao longo dos séculos, tanto por reis quanto por plebeus. Na verdade, Lewis Carroll, um matemático famoso com talentos literários, utilizou o xadrez como cenário para o seu conto clássico, Através do Espelho. Alice deparou-se face a face com um grupo de peças de xadrez nada amistosas. Minha nossa, o que é isto? Pela minha alma, me parece que é um peão perdido. Eu sou o peão, sou o pátio Donald. Ela diz que eu parto o Donald? O trajante. Ou pode ser, Alice? Alice! Não, não, não. É um peão perdido. Peão perdido? Quem é este peão? Socorro! Seu espírito! Socorro! 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 Depressa, coma um. Ufa! Acha foi tão pouco. Agora você pode olhar para o jogo de uma perspectiva mais segura. O xadrez é um jogo de estratégia calculada. E como o tabuleiro é geométrico, os movimentos são matemáticos. Cheque-mate. E o jogo acabou. Isso é muito interessante. Praticamente todos os jogos são jogados em áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. Opa! E sem a matemática não daria nem para marcar pontos. O futebol é jogado num retângulo dividido em linhas de uma jarda. O basquetebol é um jogo de círculos, esferas e retângulos. Até o jogo da amarelinha tem seus vários quadrados. E mais? Passar não? Não. Um jogo matemático que se joga num campo com dois quadrados perfeitos e usa três esferas perfeitas e um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar Opa! É só pra mim Você conhece o jogo, não conhece, Donald? É, claro A bola branca até me bateu na sorte das tuas Ah, sim Agora vamos ver como um perito no jogo de bilhar de três tabelas usa a cabeça Três tabelas? É, a bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas Mas precisa bater em pelo menos três tabelas antes de bater na última bola Uma, duas, três Uma, duas, três É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Uau! Foram matar até que sorte Sorte? Não, é habilidade Neste jogo é preciso conhecer todos os ângulos Uma, duas, três, quatro, cinco Sim, cheque É fantástico Opa, ele fez isso Primeiro existe uma técnica Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto É preciso praticar muito para aprender essas jogadas Uma, duas, três Isso que eu digo é o matemático Ah, esse jogo exige cálculos precisos Ele calcula todos os lances na cabeça Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte Há uma opção melhor Para isso ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático Primeiro ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas Daí ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número três Em seguida ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca Isto exige um conjunto de números diferentes É muito confuso, não é? Não depois que você pega o jeito Está vendo? A posição da branca é quatro Agora uma subtração simples Quatro menos três igual a um Portanto, se ele mirar o primeiro losango deve conseguir Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos Ângulo natural dois Posição da branca um e meio, dois, dois e meio, três, três e meio Três e meio menos dois igual a um e meio Então mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos Isso é muito mole, deixa eu fazer Agora eu vou pensar Se eu bater a um, ela faz a minha e o Não, se eu bater a um, quatro e meio menos três Não, não, Donald A matemática não é adivinhação É muito simples Ângulo natural da tacada, dois Posição da branca, três e meio Quantos são três e meio menos dois? Ah, um e meio Ei, funciona Opa É poderça Você está complicando as coisas, Donald Maravilhosa, Donald E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos Opa! E o campo deste jogo está dentro da cabeça Oh oh, veja só o estado da sua cabeça Ideias antiquadas Bagunça Conceitos falsos Superstições Confusão Para pensar direito você tem que arrumar a casa Pronto, agora sim Uma bela varrida Este jogo consta de círculos e triângulos Pense num círculo perfeito Um círculo perfeito Círculo perfeito Perfeito Ah, ponha um triângulo dentro E gire Agora gire o círculo O que você tem? Uma bola Sim, uma esfera É a mente que descobre primeiro a forma das coisas Seccione o topo da esfera E nós temos uma Uma lente de aumento Isso mesmo A lente é uma secção da esfera Todos os instrumentos óticos são criados matematicamente Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo Rolly e nós temos uma Uma roca O círculo tem sido a base de várias invenções importantes A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas Se girarmos o triângulo Temos um Cone Seccione o cone O cone está repleto de formas matemáticas úteis Seccione novamente Seccione diversas vezes As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone Não importa como você o seccione É sempre matemática Uma fatia como esta produz o refletor do holofote Uma fatia como esta O espelho de um telescópio gigante Com uma linha no cone Temos uma broca E uma móvel Agora você está no compasso certo Número, por favor A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade Está na hora Está na hora Está na hora A mente não conhece limites quando bem utilizada Pense num pentagrama, Donald Agora ponha outro dentro dele Um terceiro E um quarto Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências Cada descoberta conduz a muitas outras Uma cadeia infinita É claro que estão trancadas Essas são as portas do futuro E a chave é Matemática Certo Matemática Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas Na hora certa Elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras Nas palavras de Galileu Matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo Música 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 Legenda Adriana Zanotto